O assunto agora é a busca pela casa própria? O sonho não mudou, mas como a realidade está diferente por conta da pandemia, a Caixa realiza até 4 de julho o primeiro feirão digital de imóveis. O feirão digital conta com a participação de 800 imobiliárias e 1.100 correspondentes bancários e deve movimentar cerca de 10 bilhões de reais em novos negócios. Há linhas de financiamento para todas as faixas de renda familiar. São mais de 180 mil novos imóveis a partir de 100 mil reais. Nós temos também 6 mil imóveis que podem ter zero de entrada, 35 anos para pagar e até 6 meses de carência. Há também a modalidade imóveis caixa, com 6 mil casas e apartamentos prontos para morar que custam em média 70 mil reais e tem condições especiais de pagamento. Boa notícia para o Marcos, que procura uma casa nova para o filho que vai se mudar. Ele oportuniza a possibilidade da gente adquirir um imóvel de forma mais organizada, de forma mais planejada, não diretamente pela imobiliária, como acontece da outra forma, mas com um cuidado maior, que a gente possa realizar um sonho de investir na casa própria. E para mais informações do Feirão, acesse caixa.gov.br barra Feirão.